Outro recado muito importante, nós estamos aí há poucos meses da Conferência Old School, e você precisa fazer a inscrição se você quer participar, não faça como todo brasileiro, deixando tudo para a última hora, faça a sua inscrição pelo site, conferenciaoldschool.com.br, vocês também que estão nos assistindo pela transmissão, se não fizer a sua inscrição, vai estar aí na tela, o endereço eletrônico para você fazer a sua inscrição, a conferência vai ser do dia 6 a 9 de julho de 2023, aqui na cidade Franca, interior de São Paulo, no Castelinho, a casa de eventos aqui de Franca, estarão presentes, palestrando, Dr. Augusto Nicodemos, Dr. Joe Bick, Ronaldo Lidório, Hansford Jonas, e eu pastor Paulo estarei também, havia ficado, o Paul Washer havia se comprometido a estar conosco, mas por problemas de saúde, ele achou melhor não participar, mas na última conversa que tivemos com ele na semana passada, surgiu o interesse dele de vir às pressas, ele vai decidir e vai nos falar, mas esses preletores aqui, o tema vai ser igreja, não é? Então é imperdível, e você que é da cidade que não vai pagar avião, não vai pagar hospedagem, não vai pagar alimentação, não vai pagar hotel, não vai? Tem gente vindo de Manaus, tem gente vindo do Acre, tem gente vindo, nas últimas vieram gente de, vieram gente de Moçambique, de Angola, de Portugal, do Paraguai, agora os irmãos de Franca, que vão pagar só a inscrição, faça a sua inscrição imediatamente, você pode correr o risco de ficar de fora, porquê que tem inscrição, porquê que cobra? É porque essa Bíblia aqui não me der de graça, nem esse terno, nem esse aluguel, as coisas tem custo, as viagens dos pastores americanos, tudo em dólar, a hospedagem, a estrutura, até o telão, o som, a manutenção, é tudo caríssimo, isso aqui não traz lucro para nós, é apenas para pagar os gastos, e proporcionar para o Brasil, para o interior de São Paulo, uma conferência desse quilate, desse porte, dessa envergadura, é algo assim, fora de série, o nível desses pregadores, e o tema que vamos fazer, então faça a sua inscrição imediatamente, para você, combine folga no trabalho, férias, qualquer coisa, para você assistir todos os dias, todas as ministrações, todos os cultos, porque pode mudar a sua vida, e eu tenho certeza que vai mudar, e ela nunca mais será a mesma, depois dessa conferência, conferência ou disco.com.br, faça a sua inscrição, vamos então para a leitura de Apocalipse, no verso, capítulo 14, verso 1º, João que está vendo aqui, que está relatando as visões, Olhei, e eis o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele, cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai, um pouquinho mais de brilho, verso 2º, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi, era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam o novo cântico, diante do trono, diante dos quatro seres viventes, e dos anciãos, e ninguém, pôde aprender o cântico, senão cento e quarenta e quatro mil, que foram comprados da terra, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, a palavra castos quer dizer virgens, são eles seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas, seguiu-se outro anjo, e o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição, verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro, a fumaça dos seus tormentos, sobre pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, então ouvi do céu, uma voz, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, verso 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice, e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada, então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, tome a tua foice afiada, e ajunta os cachos da vide da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, então o anjo passou a sua foice, e vim de movideira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, em uma extensão de mil e seiscentos estádios, até aí, não feche esse texto, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma noite, conscios da nossa pequenez, fraqueza, fragilidade, côncios da nossa urgente necessidade de graça, da visitação do céu, do alto, se o Senhor olhar aqui, procurando algum mérito, justiça, bondade, obra, que te faça ser complacente e benigno, o Senhor não encontrará nenhuma, portanto, eu não me fio nas nossas justiças, mas nas suas muitas misericórdias, graça, amor, bondade, e peço que use dela, para conosco essa noite, e despeja dessa graça, em todo esse local, até naqueles que nos assistem, que o Teu Reino avance, que o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre peço, queridos irmãos, muita atenção e reverência, para ouvirmos o Apocalipse, Aliás, qualquer trecho da Escritura, deve ser lido, ouvido, escutado, com temor e com tremor, nada de celulares, de conversas paralelas, por favor. Os dias que estamos vivendo, queridos irmãos, e a quantidade de acontecimentos diários, que nitidamente apontam para o fim, nos leva a voltar nossos olhos para este livro, o Apocalipse, como eu tenho dito, nunca um livro foi tão atual, tão importante para os nossos dias, como o livro de Apocalipse, fique atento às profecias que estão aqui, e às palavras que estão aqui reveladas, não ouça esses sermões como apenas retórica, ou apenas discurso religioso, para ser ouvido no domingo, mas isso é a Palavra do Senhor, como nós já ensinamos, o Apocalipse é dividido em ciclos, sessões, que contam e recontam a mesma história, que vão da primeira a segunda vinda do Senhor Jesus, são sete sessões, sete ciclos, e agora no capítulo 14, nós já estamos no quarto ciclo, na quarta sessão, e com o capítulo 14, que, e aqui nós encerramos hoje, o quarto ciclo, que envolve o capítulo 12, 13 e o 14, com a pregação do 14, com a pregação do 14, então se encerra o quarto ciclo, no capítulo 12, nós estudamos, vimos sobre a história da mulher e o dragão, a tentativa do diabo, matar, tragar, o filho da mulher, a mulher é Israel, o filho que ela geraria, é Cristo, e nós sabemos que o dragão falha, e não consegue impedir o nascimento, nem a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele é derrotado, após a sua derrota, vamos para o capítulo 13, o dragão é lançado na terra, e agora falhando na sua missão de destruir o filho da mulher, e a mulher, só lhe resta então perseguir, os descendentes da mulher, os que tem fé em Cristo, a igreja, sou eu e você, lançado na terra, para essa missão de destruir a igreja, ele então vai invocar dois parceiros, dois aliados, as duas bestas, uma ele convoca do mar, e outra ele convoca da terra, a primeira besta, poder político e militar, a segunda besta, poder religioso, o falso profeta, então no capítulo 13 nós assistimos, a ascensão da cabeça da besta, o anticristo, em um período que chamamos da grande tribulação, isso trata o capítulo 13 de Apocalipse, agora entramos hoje, no capítulo 14, encerrando o quarto dos sete ciclos do Apocalipse, no que consiste o capítulo 14? O que ele vai tratar? Ele trata da glorificação da igreja, da vitória da igreja, da redenção da igreja, e do juízo dos ímpios, da punição dos ímpios, e como os ciclos se repetem, contam e recontam a mesma história, veremos outra vez, a volta de Jesus, o juízo final, e os redimidos lá no céu, porém de ângulos diferentes, com detalhes diferentes, ok? E ele vai contar isso, a volta de Jesus, o juízo dos ímpios, e a redenção dos justos, na forma de sete vozes, Apocalipse 14, revela sete vozes, são sete anúncios, vozes que anunciam, a vitória da igreja, e o juízo de Deus, contra os adoradores da besta, o que receberam a sua marca, e o seu número? Esses anúncios, que vão ser descritos aqui no capítulo 14, mostram o destino do povo de Deus, meu destino, o seu destino, que passaram pela grande tribulação, e que apesar de serem preservados da queda, de negar a Cristo, sofrerão a cólera da besta, e até o martírio, mas que agora? Capítulo 14, receberão a recompensa, de toda essa dor e sofrimento, João vê a igreja, após passar pela tribulação, ser massacrada, perseguida, hostilizada, martirizada pelo anticristo, João a vê, com Cristo, para sempre, nos céus, redimida, ressuscitada, renovada, glorificada, para sempre… Não importa o que você venha a passar nesse mundo, e você vai passar, fique tranquilo, você vai passar, esse mundo odeia a igreja, você é a pedra no sapato do sistema, das ideologias, do diabo, dos governos, dos poderes, Deus só não destruiu esse mundo, porque você está aqui, assim como Ló, Ele só não destruiu Sodoma, enquanto não retirou Ló de lá, mas você é o ser mais odiado do diabo, é a instituição mais odiada da terra, é a igreja, porque ela é embaixadora de Cristo, embaixadora da verdade, ela anda na contramão do sistema e da ideologia, e por isso, ela sofrerá, mas não temas, a recompensa está para além dessa vida, não é um carrozinho, um salariozinho, não é uma viagenzinha para Paris, não é uma vida boa, porque está passando, olha a tua idade, você não vai durar muito, a recompensa está para além daqui, são novos céus e nova terra, em um universo, em um sistema, em uma dimensão que o olho nunca viu, que a mente não pode conceber, que a mão nunca apalpou, é na eternidade, com os santos, com os céus, e numa glória tão gigantesca, que a Bíblia diz que lá não vai precisar de sol, sol é pequeno lá, sol é uma lâmpada de 60 watts, o Cordeiro, com toda a sua glória, brilhará sobre a cidade, é esse dia que eu espero ardentemente, Maranata, ora vem Senhor Jesus… Vamos começar então, João começa, vendo a igreja com Cristo no céu, João está tendo visões, e agora ele vê, ele está na terra, e ele vê a igreja com Cristo no céu, verso 1, Olheis, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome do seu Pai… veja só, João estava no 13, ele tira agora o foco do dragão, da besta, do anticristo, e ele coloca o foco agora, e os marcados pela besta, os que estavam marcados, e coloca o foco agora, no céu, em Deus, e nos que estão selados, com a marca de Deus, o quê ele vê lá? Ele vê Cristo, com 144 mil, no monte Sião, no monte Sião, o quê que é isso? Cristo com 144 mil, no monte Sião, apocalipse, não é literal, é simbólico, símbolos que transmitem verdades, monte Sião aqui, é uma figura de linguagem para se referir ao céu, Ele está vendo Cristo, o Cordeiro, no céu, não está vendo que Cristo vai voltar e pisar lá em Jerusalém, em Israel, numa montanha, monte Sião, monte Sião para se referir ao céu, veja Hebreus 12 dizendo isso, Hebreus 12, 22 e 23, escute, diz assim, mas tem de chegado ao monte Sião, ó, mesma palavra que João está usando aqui, o quê o escritor de Hebreus quer dizer? Tem de chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, celestial, e a incontáveis hostes de anjos, anjos não estão aqui, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolada aos céus, anjos, o que João está vendo aqui, não é uma montanha lá em Israel, é o céu, e os 144 mil? Já vimos ele no capítulo 7, 144 são múltiplos de 12, 12 vezes 12, 144, não é isso? São 12 mil de cada tribo, aqui faz alusão às 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, portanto os 144 mil, que João vê, é a totalidade dos salvos do Antigo Testamento, e a totalidade dos salvos do Novo, e daqueles que ainda vão vir, vão vir, não são judeus, ou as testemunhas de Jeová, entendem que isso aqui é um grupo, e é o dele só, mas a seita tem três milhões, três milhões de testemunhas de Jeová, e aqui só tem 144 mil, eu não sei como é que o resto vai entrar aqui, então não são testemunhas de Jeová esses 144 mil, nem são judeus, é um número para demonstrar, a igreja do Antigo e do Novo, a totalidade dos salvos, desde Abel, desde Adão, até o último eleito, é o que João está vendo, Cristo está, Cristo está no céu, Monte Sião, com todos os salvos e de todas as épocas, porque no verso 3, vai dizer que esses 144 mil, foram aqueles que foram comprados, Cristo não comprou só judeus, Cristo não comprou só TJs, eu acho que não comprou nenhum deles, Cristo comprou o seu povo, e a Bíblia diz, que eles, esses 144 mil, tem uma marca, isso aqui está contrastando com Apocalipse 13, Apocalipse 13, mostra um Senhor, o anticristo, mostra um povo, os ímpios, e mostra uma marca, o 666, e aqui está mostrando também, assim como os filhos do diabo, são marcados pela besta, os filhos de Deus também são marcados, e essa marca é física, é um chip? Não, porque a exegese da marca da besta, é a marca dos filhos de Deus, os filhos de Deus tem uma marca, é física, é um selo, que selo é? O Espírito de Deus, enquanto os filhos de Deus são marcados com o Espírito de Deus, os filhos do diabo, são marcados com o Espírito do diabo, a mente do diabo, a mente desse mundo, enquanto os ímpios estão marcados com a marca da besta, aqui na terra, adorando o diabo, e sofrendo os juízos de Deus, os filhos de Deus, estão nos céus com Deus, marcados com o selo de Deus. A grande tribulação passou, os sofrimentos causados pelo anticristo também passou, 14, mas a salvação do povo de Deus está garantida, então o contraste figura duas igrejas, a igreja apóstata, mundana, terrena de Satanás, e a igreja de Deus, divina, remida, salva, isso que João está vendo, o céu e a igreja. Agora vamos para as vozes. A primeira voz diz que os 144 mil que estão lá, vão aprender um cântico, veja o verso 2, diz, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua arpa, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, e dos ancianos. Veja só que interessante, João está na terra, e a Bíblia diz que ele não está vendo agora, ele está ouvindo um som, mas o som não vem da terra, ele vê o som do céu, e é um som que parece uma orquestra, porque ele ouve instrumentos, sons de instrumentos diferentes, e integrantes, que estavam cantando, diante do trono de Deus, para quem gosta de instrumento, vai ter orquestra no céu, fique em paz, parece, que está acontecendo uma celebração no céu, não são repetições de mesmos ciclos, é a mesma celebração do capítulo 4 e 5, que João vê, mas essa celebração, é um culto, está havendo um culto, estupendo culto, mas este culto, essa celebração é restrita, ela não é aberta para qualquer um, só um grupo pode entrar nessa celebração nesse culto, e só um grupo pode aprender o cântico que está sendo cantado, e só um grupo pode cantar esse cântico, quem é o grupo? Os 144 mil, veja o verso 3, e ninguém pode aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados na terra, quem são esses? está havendo uma celebração, está havendo uma celebração, um culto, onde só os salvos podem participar, só os remidos, os que foram comprados, não é um culto aberto para ímpios, bodes, não é aberto para todos, ele é fechado a um grupo, os salvos, que cântico é esse? É o cântico dos vitoriosos, é o cântico da salvação, eles estão cantando a vitória de Cristo, eles estão cantando a permissão que lhes foi dada, de entrar no culto, de participar, e só o remido sabe o cântico, só o redimido aprendeu o cântico, e só o remido canta o cântico, aqui eu aprendo duas coisas, escute, primeiro, vale a pena viver, vale a pena sofrer, e vale a pena morrer por Cristo, porque um dia, você estará neste culto, você será recompensado, por tudo que viveu, tudo que sofreu, pela obediência a Ele, tendo a permissão de entrar no céu, nesse culto, portanto você, fique firme irmã, irmão que sofre, que passa a tribulação, que às vezes a fé balança, fica firme, você terá senha, para entrar nesse culto, segunda verdade que eu aprendo aqui, olhem para mim, principalmente os jovens, está tendo dois cultos aqui, porque tem barulho no céu, mas tem barulho aqui também, o desfile das forças armadas da besta, a fanfarra do anticristo, as armas nucleares do diabo, o dragão, as trevas, então vai a segunda, o princípio que eu aprendo aqui, olhem para mim, você quer fazer parte desse culto que é celebrado no céu, ou você quer fazer parte do culto do diabo, que é celebrado na terra? Você quer fazer parte desse culto, que é celebrado nos céus, ou quer fazer parte do culto do diabo, que é celebrado na terra? Você deseja aprender esse cântico? Só quem canta esse cântico, vai estar lá. Você deseja aprender? Então olhe para Cristo, só Ele, pode ensinar o cântico, só Ele, quer ver? Só Ele, tem a senha, se Ele te dá, tu está dentro, se Ele não te dá, tu está fora. Só Ele, a senha, sabe o quê que é a senha? O Evangelho, a cruz, a conversão, agora vamos ver as características, João narra as características, desses 144 mil que eu já falei, é a igreja, vamos ver, verso 4, São estes os que não se macularam com mulheres, olha que texto difícil, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro, verso 5, e não se achou mentira na sua boca, outra vez, são símbolos, já dizemos, já dissemos aqui, que os 144 mil é a igreja, muitos por causa dessas descrições, vão dizer que esses 144 mil é uma categoria especial de homens, são 144 mil judeus, que não se casaram e que vão pregar na grande tribulação, nada mais longe da verdade, não é um grupo de homens celibatários, que nunca tocaram em mulher, se mantiveram virgens, preparados para o final, não, é um grupo de solteiros, espera aí, onde estão as solteiras? Cristo também separou mulheres, não pode ser só homens, então porquê que Ele diz? São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos, são termos para se referir, à pureza da igreja, ela é como uma mulher casta, virgem, essa noiva precisa ser virgem, pura, casta, mas essa castidade, pureza, virgindade, não veio dela, porque ela é pecadora, foi Cristo que a purificou, a justificou, a limpou, por isso ela é pura, então veja só, a igreja como uma virgem, se apresenta pura e sem mácula, agora nos céus, diante do Senhor, porque vai ocorrer o casamento, você não pode casar agora, olha como você está feio, como assim feio? O pecado está aí dentro, mas quando você for glorificado, isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, ou se você for glorificado, virgem, você vai entrar nas bodas, é o que está acontecendo aqui, acabou o pecado, acabou a tentação, acabou a feiura, a queda, acabou, vamos ser perfeitos, adornados, adornados, lindos, virgens, para se encontrar com o cordeiro, isso, não tem nada a ver com judeus, solteiros, messias, Henri Cristos, nada dessa bobagem… e tem outras características, fala que esses 144 mil, essa noiva é fiel, olha lá o verso 4, são eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá, fala do testemunho da igreja, seguidor do cordeiro onde vá, o quê que é isso? eles são fiéis até a morte, seguem Cristo onde quer que vá, até para a cruz, até para a morte, fala da fidelidade da igreja, só entra no céu, quem for fiel, segundo, fala dos eleitos, veja só, terceiro melhor dizendo, são os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus, o quê que é primícia? Quando havia um plantio, a primícia era os primeiros frutos da colheita, a parte mais boa, vistosa, bonita, era retirada, a primícia, de tudo o que tem na terra, a igreja é o que tem de melhor, é a primícia, é o que vai ser retirado pelo Senhor… estes são um grupo especial, que foi colhido, separado, eleito por Deus, sabe o que Jesus está dizendo? Você é o que tem de melhor na terra, você é o povo de Deus, e quarto, fala da integridade moral e da regeneração da igreja, verso 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, o quê que é isso aqui? Não são crentes nominais, não é crente só de boca, são crentes verdadeiros, regenerados, olha, não se achou mentira na sua boca, nem mácula, não vai ter jeito de botar uma roupinha de fariseu e tentar entrar o anjo, epa, volta aqui, você não vai entrar aí não… não vai ter jeito, só o regenerado vai entrar… portanto essa foi a primeira voz, depois de todo o ódio do dragão usando as duas bestas para massacrar a igreja, aqui está a igreja, salva, guardada, vitoriosa, redimida, então fica tranquilo quem é que vai tomar o poder, como que vai ser o desfecho de Rússia e a Ucrânia, ou o quê que vai ser do nosso parlamento? Eu não sei, eu não sei quanta tirania, poderes, o quê vai ser? Eu sei que João está mostrando, a igreja estará lá, guardada, preservada, redimida, vitoriosa com Cristo… vai estar lá… Agora vamos para a segunda voz, Ele vai mostrar agora a causa da salvação, porquê que a igreja está lá? Por causa do mérito dela? Porque ela é boa? Ah, mas o senhor falou que a gente é o que tem de melhor? É, mas essa bondade não veio da gente, alguém nos tornou melhor, vamos ver a causa da salvação, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas… Olha que livro estupendo que é o Apocalipse, você que leu o Apocalipse inteiro e achava que isso aqui era filme de terror, que só tinha coisa assim, não é? Quem é que conta? Eu sou Toinha, não veio hoje? Toinha não veio hoje? Oh Toinha, a besta pegou ele? Esse versículo fala o quê? A segunda voz aponta para aquilo, que é um dos temas mais repetidos no Apocalipse, Apocalipse, o Evangelho, você vê em todo o livro do Apocalipse, a centralidade do Evangelho, Apocalipse, é um livro que fala exaustivamente do Evangelho, do Evangelho, e aqui nos versos 6 e 7, o que eu aprendo aqui? pelo menos três coisas, primeiro, o Evangelho é a causa dos salvos estarem onde estão, João os viu no céu redimidos, adornados, diante do trono, mas como entraram lá? Através do Evangelho, não foi por mérito deles, foi pela morte de Cristo por eles, é a proclamação do Evangelho que um dia os alcançou, e eles responderam com arrependimento e fé, segunda coisa que esse texto ensina, que essa é a missão da igreja, vir um outro anjo tendo o Evangelho eterno para pregar, e aos que se assentam sobre a terra, cada são livres, dizendo em grande voz, aqui não é que o anjo prega o Evangelho, não foi dado aos anjos essa honra, a sugestão do anjo é, que esta é a missão da igreja enquanto ela estiver na terra, pregar, porque o texto diz, a cada tribo, língua, povo e nação, é o tempo da pregação, o tempo da proclamação, ocupe-se de pregar o Evangelho meu irmão, se você não prega o Evangelho, você está em desobediência, terceiro princípio, essa é a única esperança para os homens, antes que o juízo venha, por isso eles devem, olha o que o texto diz no capítulo 7, temei a Deus e dai-lhe glória, o que é isso? Antes que o juízo venha, os ímpios devem se arrepender, eles precisam temer a Deus, reconheçam que o Senhor é Deus, reconheçam que Ele é soberano, deem a Ele, deem a Ele honra, glória e o louvor, e o anjo adverte, o modo que as pessoas devem responder o Evangelho, temer a Deus, se arrependerem, e se não responderem, receberão o juízo de Deus, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, o que é isso? Se receberem o Evangelho, benção, perdão, redenção, se rejeitarem o Evangelho, não quero dar a honra a Deus, não quero dar a glória a Deus, não quero me arrepender dos pecados, então o que lhe resta, é o juízo de Deus..., pois é chegada a hora do juízo..., agora vamos para a terceira voz, voz..., a terceira voz vai falar da vitória sobre a Babilônia, verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição..., Presta atenção, vamos tentar agora, tirar um pouquinho o pé, está bom? Eu estou vendo o tempo ali, eu não vou passar muito hoje..., aqui, João não explica com muitos detalhes, o que é essa Babilônia..., ele vai fazer isso no capítulo 17..., Ok? As profecias de Apocalipse, geralmente trazem coisas do passado, que já passaram, algumas coisas..., ela geralmente não fala de capítulos que ainda vão vir, mas aqui, João antecipa o capítulo 17..., E ele antecipa, ele não dá detalhes da Babilônia, o que é a Babilônia, mas já antecipa dizendo, a Babilônia..., vai cair..., o que é a Babilônia? Humm..., tem uma boa ou má notícia para você, sabe o que é a Babilônia? Olha, o dragão, quando perde a sua batalha com o filho da mulher, ele é lançado na terra..., e ele vai chamar aliados para a sua última cartada, destruir a igreja..., mas ele não chama só dois..., ele chama três..., a besta que sai do mar, a besta que sai da terra e agora aparece o terceiro aliado do dragão, para destruir a igreja..., a Babilônia..., o que é a Babilônia? Há algumas descrições aqui que dá para nós entendermos, ela deu de beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição..., vinho..., sensualidade..., paganismo..., ostentação..., luxúria..., ideologias..., essa é a Babilônia..., essa é a Babilônia..., é o sistema ímpio..., é o sistema imoral..., depravado..., é o sistema ideológico..., que vai se unir ao dragão e as duas bestas para derrubar, oprimir a igreja..., isso..., vamos lá..., Satanás usa só força bruta contra a igreja..., cárceres, martírio, prisão..., perda do direito..., não..., Satanás usa também poder religioso..., heresia, mentira..., usa..., mas Satanás não só isso..., Satanás usa também sensualidade..., sensualidade..., depravação..., ideologias..., ostentação..., opulência..., mundanismo..., prazeres..., quanta gente não caiu com opulência..., repressão política..., força militar..., quanta gente não caiu com heresia..., ah, mas caiu com uma tacinha de vinho..., da sensualidade..., mas caiu com uma tacinha de vinho da luxúria..., da venet fair..., da feira da vaidade..., então veja só..., primeira besta, poder político e militar..., segunda besta, poder religioso, falso profeta..., e o terceiro aliado..., a Babilônia, porque ela seduz e persegue a igreja..., então igreja, olhe para mim..., a igreja deve resistir a essas três frentes de batalha..., essa aqui é a tríplice inimiga da igreja..., a besta do mar, a besta da terra..., e a Babilônia que se unirão..., para nesse período, atrasar, oprimir, perseguir a igreja..., mas eu tenho uma notícia para você..., a igreja irá vencer..., porque João disse, caiu, caiu a grande Babilônia..., o sangue de Jesus..., é poderoso o suficiente..., para nos dar a vitória sobre a primeira besta..., a segunda besta..., e a grande, poderosa, ostentor, tentosa Babilônia..., vamos vencer..., apesar de tudo, vamos vencer..., agora a quarta voz..., essa quarta voz..., se dedica..., a descrever o julgamento, dos que estão marcados pela besta, com o número da besta..., veja essa quarta voz..., verso 9..., seguiu-se a este outro anjo..., o terceiro, dizendo em grande voz..., se alguém adora a besta..., e a sua imagem..., e recebe a sua marca na fronte, ou sobre a sua mão..., vamos ver..., olhe para mim..., ... a quarta voz..., a quarta voz..., é destinada a estes..., a quem?..., os que adoram a imagem da besta..., ... e os que receberam a marca dela na mão, ou na fronte..., a besta do treze..., ... essa voz é destinada àqueles que bebem iniquidade como água..., a quarta voz é destinada àqueles que odeiam a Deus..., ... a quarta voz é destinada àqueles que rejeitaram o Evangelho..., aqueles que amam o mundo..., e as coisas que no mundo há..., ... essa voz é para você..., esteja você sentado aqui, ou me vendo..., agora o que essa voz anuncia a estes..., ... que tem a marca na mão e na testa..., verso 10..., vamos ver o que ela anuncia..., ... também esse, beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira..., ... o que essa quarta voz anuncia a eles..., punição total..., juízo completo..., veja só, porquê que Ele usou..., ... beberá do vinho..., Ele usa vinho, preparado sem mistura..., vinho..., porque o vinho na época de Jesus..., ... muitas vezes era um vinho muito forte, com a concentração de álcool muito forte..., e a maioria das pessoas ... bebiam com mistura..., misturavam com água para diluir..., para aquele vinho ficar um pouco mais ralo..., ... o Senhor está dizendo que neste tempo..., a mistura água..., misericórdia vai ser tirada..., ... e para aqueles que aceitarem a marca e o número da besta..., e adotarem esse sistema mundano como estilo de vida..., ... Deus mandará sobre eles, juízo sem qualquer gota de misericórdia..., um vinho sem mistura..., juízo completo..., ... o cálice de Deus sem mistura..., a cólera de Deus, no seu grau máximo..., ... até agora estamos vendo o quê? Sete selos, sete trombetas..., juízo com misericórdia..., juízo com misericórdia..., ... uma terça parte da terra, outra sobrevive..., aqui não..., juízo..., lá é juízo com misericórdia..., ... agora, João fala também do local..., local onde será despejado esse cálice..., ... vai mostrar onde vai ser o local que o cálice sem mistura..., ... ele vai começar a ser derramado..., na terra..., mas ele vai ser virado e até a borra vai descer..., ... no inferno..., a plenitude vai ser aplicada no inferno..., verso 10..., ... e será atormentado..., peraí..., a parte B..., e será atormentado com fogo e enxofre..., ... diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro..., o quê que é fogo e enxofre..., ... você já ouviu..., isso é em algum outro lugar né..., fogo e enxofre..., onde você já ouviu..., ... onde vai ter fogo e enxofre..., aonde..., está com medo de falar irmão..., no inferno..., ... o local onde..., essa ira vai ser despejada..., é uma menção ao inferno..., ... hoje o vinho é misturado..., ... ira com misericórdia..., mas aqui não..., toda cólera..., ... não pense você que não existe esse lugar, é mentira do diabo omitir o inferno..., ... Jesus falou mais do inferno do que do céu..., e quem mais falou do inferno foi Jesus..., ... não foi nenhum outro profeta ou apóstolo..., existe um lugar de densas trevas..., ... a palavra é guena..., lago de fogo, lixão de Jerusalém..., onde a ferida não morre..., ... onde o verme não morre..., a ferida não cicatriza..., e o fogo não se apaga..., tormento..., ... agora Ele vai mostrar a duração dessa ira..., olha só..., está vendo aqui..., é um cálice..., o cálice é um copo..., ... é uma taça..., dentro do cálice tem a ira..., tem o vinho..., tem uma água..., quando eu derrubo..., e me desfaço..., ... se eu beber isso aqui, ou se eu derrubar no chão..., ele vai ter um fim..., esse copo aqui..., essa taça vai ser despejada..., ... e o conteúdo dela jamais terá fim..., jamais..., a ira vai ser despejada..., vamos ver a duração..., verso 11..., ... a fumaça dos seus tormentos sobe, pelos séculos dos séculos..., olha o texto irmãos..., e não tem descanso algum..., ... nem de dia, nem de dia, nem de noite, nem de noite, os adoradores da besta..., e da sua imagem..., ... quem quer que receba a marca do seu nome..., não vai haver alívio..., um segundo..., ... um cálice sendo despejado, continuamente..., não tem descanso algum..., ... para quem é reservado isso..., um juízo pleno..., no local chamado inferno..., com adoração eterna..., ... para quem aceitou se sujeitar às ordens da besta do mar..., para quem adorou a religião da besta da terra..., ... e para quem bebeu do cálice da Babilônia..., é isso..., ... por isso João vai dizer a você que está aí crente..., vale a pena esperar..., ... vale a pena sofrer por Cristo..., vale a pena ser fiel..., veja o verso 12..., ... aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus..., ... João, enquanto descreve o juízo dos ímpios, não se esquece do salvo..., ... eles mostram que aqueles que sofreram por não aceitar a marca da besta..., ... ficarão livres deste juízo..., quem são esses? ... os que perseverarem, os que guardarem os mandamentos, os que mantiverem firmes..., ... mesmo em face às perseguições..., ficarão livres de tudo isso..., ... deixa eu fazer uma pergunta para você..., ... existe alguém aqui me vendo, sem Cristo? ... algum desviado me ouvindo? ... vivendo uma vida de fachada? ... ... vou tentar ilustrar essa imagem..., ... Cristo está hoje com as duas mãos..., ... com uma, Ele segura a ira de Deus, Pai que quer vir à terra..., ... e com a outra Ele estende a mão para você pecador..., ... dizendo, venha..., ... hoje Ele está assim, com uma mão Ele segura e refreia a ira..., ... e com a outra estende, venha..., ... mas chegará um dia..., ... que as duas serão retiradas..., ... Ele não refreiará mais a ira..., ... e nem convidará mais o pecador..., ... você vai negar..., ... uma mão desse tamanho..., ... tão bondosa..., ... dizendo, vem..., ... vem..., ... vamos para a quinta voz..., ... a quinta voz proclama, uma bem-aventurança àqueles que sofreram por Cristo..., ... veja lá, verso 13..., ... então ouvi do céu, uma voz dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos desde agora..., ... morrem no Senhor..., ... sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas..., ... pois as suas obras os acompanham..., ... João descreve agora, uma recompensa por nossa fidelidade a Deus..., ... mesmo em meio aos piores sofrimentos..., ... escute aqui igreja..., ... o sofrimento e até o martírio por Cristo..., ... não ficará sem recompensa..., ... aqui Ele está mostrando o valor que tem ser cristão..., ... não é coisa pequena..., ... agora os santos verão o quanto compensou seguir a Cristo..., ... primeiro Ele diz aqui, descansar..., ... bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor..., ... para que descansem..., ... Cleusa, está falando da glorificação..., ... chegará um dia que tudo isso aqui acabar..., ... doença, dor..., ... filho desviado..., ... bebedeiro assassinado..., ... aborto..., ... idolatria de gênero..., ... vamos descansar das nossas fadigas..., ... vamos receber um corpo glorificado..., ... esse dia vai chegar..., ... vai valer a pena..., ... vai valer a pena ver Abraão..., ... ver Moisés..., ... ver Jonathan Edwards..., ... George Whitefield..., ... Martha Lloyd-Jones..., ... Ana, Esther..., ... vai valer a pena..., ... lá não vai haver luto..., ... nem dor, ... nem clamor..., ... nem choro..., ... Deus enxugará de nós todas as lágrimas..., ... e que mais..., ... e as suas obras que os acompanham..., ... que isso..., ... todo o seu serviço aqui na terra terá uma recompensa..., ... ele está falando do galardão..., ... o Senhor não esquecerá das suas horas de intercessão pelas almas..., ... o Senhor não esquecerá do seu serviço por Ele na terra..., ... o Senhor não esquecerá o quanto você abri mão, foi perseguido, zombado, sofreu bullying..., ... mas se manteve fiel..., ... você receberá uma recompensa..., ... Amém? ... ... mais cinco minutos e eu termino..., ... agora indo para o fim..., ... agora João vê..., ... a colheita final..., ... ele vê o destino final de dois grupos..., ... os justos e os ímpios..., ... é a colheita final..., verso 14..., ... ... eis uma nuvem branca..., ... e sentado sobre a nuvem..., ... um semelhante ao Filho do Homem..., ... tendo na cabeça uma coroa de ouro..., ... e na mão uma foice afiada..., ... ... que visão é essa..., ... João agora está voltando seus olhos para o céu..., ... e ele vê uma nuvem branca..., ... e ele vê o Filho do Homem assentado..., ... é uma descrição de Cristo..., ... como ele está..., ... com uma coroa de ouro na cabeça..., ... Cristo cheio de Glória..., ... o que ele tem com Ele..., ... ele tem uma foice afiada na mão..., ... então..., ... Jesus está descendo em Glória..., ... e vem para fazer uma colheita..., ... é o julgamento final..., ... a foice não está mais na mão da morte..., ... ... ela perdeu..., ... tomou um nocaute na casa dela..., ... perdeu a foice..., ... está na mão do Senhor agora..., ... ele vem para o juízo final..., ... veja..., ... veja o juízo final no verso 15..., ... ele vem para a colheita..., ... outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, ... para aquele que se achava sentado sobre a nuvem..., ... toma a tua foice e ceifa..., ... pois chegou a hora de ceifar..., ... visto que a seara da terra já amadureceu..., ... ceifa..., ... o que é a ceifa..., ... a consumação dos séculos..., ... o fim..., ... os campos..., ... o que é os campos..., ... João 4..., ... veja que os campos brancos já estão..., ... trigo branco..., ... o que é..., ... o povo de Deus..., ... e..., ... visto que a seara já amadureceu..., ... Jesus..., ... o último eleito foi salvo..., ... não há mais porque continuar com esse mundo..., ... não há mais porque seguir..., ... está maduro..., ... o último cristão no Irã..., ... o último no Afeganistão..., ... o último no Nepal..., ... no Tibete..., ... a seara está madura..., ... e o número total dos salvos..., ... dos eleitos..., ... está salvo..., ... acabou..., ... irmão, se eu pudesse colocar um cronômetro para você..., ... se nós soubéssemos..., ... já viu quando colocam em fase..., ... em ordem regressiva..., ... os dias que vai chegar um evento..., ... um simpósio..., ... a virada do ano..., ... se nós pudéssemos ver que..., ... o dia certo..., ... que o Senhor bradado o seu último eleito..., ... foi salva..., ... e acabou toda a esperança para essa terra..., ... esgotou-se tudo..., ... a seara está madura..., ... o Pai diz, está consumado..., ... acabou..., ... chega..., ... então vai acabar com essa..., ... com esse mundo..., ... com essa configuração..., ... o campo já amadureceu..., ... então Cristo é o ceifeiro..., ... os campos é a igreja..., ... e olha só..., ... o último eleito sendo ceifado..., ... verso 16..., ... e aquele que estava sentado sobre a nuvem..., ... olha o que ele fez..., ... passou a sua foice sobre a terra..., ... e a terra foi ceifada..., ... o quê que é isso?... ... Cristo nos céus..., ... com uma foice na mão..., ... vem para ceifar o trigo..., ... quem é o trigo..., ... a igreja..., ... sabe o que é isso aqui?... ... irmão Lucas..., ... o arrebatamento da igreja..., ... é uma descrição da volta de Cristo nos ares..., ... arrebatando os justos..., ... tirando os justos..., ... livrando os justos..., ... mas aqui fala de duas colheitas..., ... uma de trigo..., ... os justos..., ... os salvos..., ... os remidos..., ... e uma de uvas..., ... vamos ver a uva..., ... tá..., ... aí, cadê..., ... ... verso 17..., ... então saiu do santuário..., ... que se encontrava no céu outro anjo..., ... tendo ele mesmo também uma foice..., ... saiu ainda do altar outro anjo..., ... aquele que tem autoridade sobre o fogo..., ... e falou em grande voz..., ... ao que tinha a foice fiada..., ... dizendo..., ... toma tua foice fiada..., ... e ajunta os cachos da videira..., ... porque as suas uvas estão amadurecidas..., ... então o anjo passou a sua foice na terra..., ... e vindimou a videira..., ... videira é parreira..., ... é planta que dá uva..., ... a videira da terra..., ... e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus..., ... verso 20..., ... e o lagar foi pisado..., ... fora da cidade..., ... e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos..., ... numa extensão de mil e seiscentos estádios..., ... acabou..., ... Jesus volta..., ... enquanto arrebata a sua igreja..., ... a foice no trigo..., ... colhe para ele..., ... ele corre os cachos de uva..., ... o que são os cachos? O que são as uvas? Os ímpios..., ... os que aceitaram a marca..., ... e a figura aqui é de um viticultor que vai preparar vinho..., ... é uma vinícola..., ... tem uma plantação..., ... e as uvas estão lá..., ... está verde..., ... não pode plantar, ... tem que ficar madura..., ... quando está madura, ... colhe..., ... e coloca no lagar..., ... é um caixote..., ... um recipiente..., ... que embaixo..., ... tem saídas..., ... canos..., ... que vão dar em uma vasilha..., ... então ele entra lá dentro..., ... cheio de uvas o lagar..., ... e ele começa a pisar..., ... pisar..., ... e vai extraindo o suco..., ... naquele local..., ... enquanto ele salva..., ... redime..., ... arrebata a igreja..., ... aqueles que ficam aqui..., ... as uvas..., ... os ímpios..., ... ele..., ... com seus pés de bronze..., ... pisará..., ... como o viticultor..., ... pisa as uvas..., ... e esmagará..., ... aqueles que aqui estiverem..., ... é o juízo dele, ... sendo aplicado..., ... é isso que ele vai fazer..., ... quando a igreja for tirada..., ... ai..., disse o anjo..., ... ai..., ... ai dos moradores da terra..., ... por causa da última trombeta..., ... e o texto diz, olha só..., ... que as uvas estão maduras..., ... vocês sabem o que é isso aqui Leandro..., ... Juliano não pode apanhar enquanto ela estiver madura..., ... o juízo vem..., ... quando a uva amadurecer..., ... quando a iniquidade dessa terra, ... estiver insuportável..., ... quando as urgias e as blasfêmias dos homens, ... estiverem no nível inimaginável..., ... então é o momento que Jesus volta..., ... e segundo, a Bíblia diz que elas serão jogadas no lagar..., ... serão pisadas por ele em forma da sua ira..., ... e o texto diz que correu sangue do lagar..., ... até os freios do cavalo, fala de profundidade..., ... e na extensão de 1600 estádios, fala da extensão..., ... o mar de sangue que vai sair do lagar..., ... vai até no estribo, no freio do cavalo..., ... setenta centímetros de sangue..., ... por 1600 estádios..., ... 360 quilômetros..., ... de Franca a São Paulo..., ... um rio de sangue, de setenta centímetros de altura..., ... vai sair daquele lagar..., ... para mostrar a intensidade da fúria de Deus..., ... o que Ele vai fazer com esse povo..., ... ... ... esse dia está chegando a igreja..., ... ... o Senhor voltará dos céus com glória..., ... para recolher o teu povo..., ... os redimidos, os salvos..., ... os que têm a marca e o selo do Senhor..., ... os que não adoraram a besta do mar, da terra, nem a Babilônia..., ... contudo..., ... as uvas que aqui ficaram..., ... serão por Ele..., ... esmagadas..., ... com quem que você vai ficar?... ... com Cristo?... ... ou você vai festejar por um breve tempo..., ... com um anticristo..., ... como eu faço pastor..., ... você tem que aprender o cântico..., ... só Cristo pode te ensinar o cântico..., ... porquê resisti-lo?... ... você não precisa ir para o inferno..., ... você não precisa..., ... hoje é o dia da salvação, não deixe para amanhã..., ... é hoje..., ... porquê perder uma eternidade em troca de alguns anos no pecado..., ... porquê ser pisado..., ... pelos pés do cordeiro..., ... pelos séculos dos séculos..., ... você vai se vender por alguns cruzeiros..., ... por causa de sexo..., ... balada..., ... dinheiro sujo..., ... você tem uma alma rapaz..., ... ela é eterna..., ... esse corpo vai se desfazer..., ... mas essa alma vai durar para sempre..., ... você vai querer destruí-la no inferno..., ... mas ela é indestrutível..., ... ela vai queimar a arte..., ... e sofrer..., ... e jamais morrerá..., ... mas Cristo te oferece a mão dEle..., ... não tem que pagar nada..., ... não tem piedade..., ... não tem que pagar nada..., ... é só crer..., ... é só se jogar nos braços e dizer..., ... me salva..., ... me salva dessa vida..., ... me salva desses pecados..., ... me salva..., ... me salva..., ... me salva..., ... e Ele te salva..., ... como alguém afogando morrendo..., ... vai ter um pedido negado, ... por um guarda-costas ímpio..., ... um salva-vidas..., ... mas aqui está..., ... aqui está aquele..., ... que sobrepuja em muito, ... em glória..., ... amor..., ... favor..., ... o guarda-costas..., ... peça..., ... peça..., ... que Ele te salva..., ... Ele marcou esse culto..., ... pode ser o seu último culto..., ... sua última mensagem..., ... você não pode..., ... não ter mais tempo..., ... vem hoje..., ... vem hoje..., ... nem mais um minuto..., ... nem mais um dia..., ... vem hoje..., ... vem hoje..., ... eu te rogo..., ... eu te imploro..., ... venha hoje..., ... venha hoje..., ... venha hoje..., ... feche os seus olhos..., ... curva a sua cabeça..., ... fale com Deus..., ... ...